Olá, estamos de volta com o nosso programa Entrevista e hoje o programa vai ser um pouco diferente. Hoje, continuo tendo aqui ao meu lado o Marcelo Mello, que de entrevistador passa a entrevistado. O Marcelo vai falar um pouco da sua outra faceta, a faceta de escritor, que ele está agora colocando em prática com um livro que inicia a sua redação nesse ano para ser lançado no próximo ano. Então vamos bater um papo falando sobre esse trabalho e falando um pouco sobre os causos da imprensa, as histórias que vão estar nesse livro do Marcelo Mello. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Ebson? Tudo bem, nosso amigo telespectador, o Serginho atrás das câmeras. E realmente já voltamos depois de um longo e tenebroso inverno, como você disse no Cochia, com o programa Entrevista, que volta aí semanalmente. E hoje estou aqui como entrevistado, fazendo o outro lado da moeda. Nós estamos com um projeto, esse projeto, aliás, já moro ele há praticamente uns 4, 5 anos, desde quando eu me dissei na imprensa em 1984. E a gente vai gravando as memórias, os acontecimentos, o que foi pautado em nossa memória ao longo desses anos de imprensa, a mídia escrita e falada, e agora está televisada. E sempre tive um sonho de escrever um pouco da história da imprensa. E esse ano, juntando o útil ao agradável, a falta de perspectiva financeira, a coisa está caminhando para um lado sombrio. Deu uma parada com o impresso Morro do Gel, já está 12 anos no mercado, parei em setembro e pretendo retornar no segundo semestre deste ano. Nós estamos no site, mas no impresso a gente volta no segundo semestre. Então, com essa parada do jornal impresso Morro do Gel, foi aonde que eu busquei voltar àquela inspiração e aquele desejo de escrever meu livro. E mãos à máquina, mãos à obra. E desde janeiro, já mantendo contato com um grupo de empresários, iniciativa privada, e também pública depois, a gente correu atrás do patrocínio, várias empresas receberam o nosso projeto, correspondentes, e pretendemos lançar, que ele fique concluído, como diz, na caneta, na pena, até julho, agosto. E que seja novembro, seja entregue e pronto. E a ideia é o seguinte, como ano que vem, vamos levar de completo 50 anos de emancipação política e administrativa, fazer quatro lançamentos em 2013, 2014, né? E ele relata a história da imprensa. Aqui está mais ou menos a capa, só para o telespectador ter uma ideia. Isso é uma ideia da capa que a Carla Santos fez, só um prospecto dela, com a data do início da imprensa. A saga Memórias de um Jornalista do Interior. Esse é o nome que deve surgir. Esse início da imprensa está destacado aí na capa, em 1984. De lá até aqui, se passam aí quase 30 anos, né? 29 anos agora. 30 anos no ano que vem, no lançamento. E no ano que vem, no ano que vem, 30 anos, exato, ano que vem. Essas histórias, fala um pouco desse conteúdo. O que vai ter no livro? Essa linha me dizendo que é alguma coisa das passagens, das coisas curiosas que aconteceram ao longo desse trabalho na imprensa. Mas não são só histórias vividas por você. Também você conta histórias de outras pessoas. Conta um pouco disso. É, sem dar liberdade, até o nosso amigo telespectador, de ler um pouco da orelha, né? Sim. Tomar um pouquinho aqui, só para ter uma ideia. Porque a partir daí eu respondo a sua pergunta. Caros leitores, este livro, pelo seu próprio título, é a forma mais fiel que busquei para reencontrar a minha história, paralela à vivida pela imprensa de João Molevati. Memórias de um jornalista do interior não é apenas a minha saga, mas de outros profissionais, protagonistas de um belo relato do que é se fazer jornal numa cidade do interior. Do que é transformar as notícias do cotidiano em ferramentas mágicas. Nos confrontos e das incompreensões, até o respeito e a credibilidade, que são os principais aliados, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho perante toda a sociedade. Afinal, perdemos o respeito do público a partir do momento que deixamos de ter credibilidade. Pois é, para quê? Mas escrever essa história, iniciada no 4 de novembro de 84, foi como aguardar e plantar e despertar dessa semente. E por aí vai, né? E termino falando, só para situar nossos leitores, não se trata de uma obra de ficção, e aqui nem os nomes são fictícios. Todos os personagens aqui citados são reais. Há os que já nos deixaram, nossos respeitos aos familiares, e aos que estão entre nós, o compromisso de que em nenhum momento tivemos a intenção de ofender, mas apenas de contar uma história e que fosse a mais real possível. Mais fiel possível. Porque não existe verdade absoluta e, certamente, muitos dos relatos escritos neste livro já foram ou serão contados em versões distintas. Faz parte de nosso desafio. E para encerrar, os dizeres dessa orelha, deixo a frase do jornalista Paulo Henrique Amorim. Jornalismo tem que ter conflitos, senão não vale a pena. E o livro vai ter polêmica? Muita. Com certeza. Tem que ter conflito e polêmica, né? Faz parte do nosso currículo. Antes até de entrar na questão dos personagens, de algumas histórias que não vamos deixar de te pedir para contar aqui, você falou uma coisa interessante, a questão do desafio de fazer jornal no interior. Certamente você vem de uma época que eu peguei o finalzinho dela, como fazedor de jornal também. A época que muitas vezes você juntava letrinha colando para poder montar uma página de jornal na diagramação. Tituleira, com flecha. É, coisa da forma, com pose. Como é que é passar, atravessar o tempo, né? E ver inclusive esse avanço tecnológico que hoje facilita as coisas. Como que era fazer jornal lá e continuar fazendo jornal hoje? Como é que você viu isso se passar, essa dinâmica? É, isso é interessante essa pergunta, porque realmente, quando eu comecei, coloquei no papel, e como eu disse anteriormente, eu venho já desenvolvendo esse trabalho de anotando, fazer anotações. E o meu amigo Francisco de Paula Santos, Barcelona, para minha grata surpresa, ele pegou, e tem, e tem, que o cara, o maior historiador, eu vou levar de impresso a ele, tem tudo. Ele pegou, eu não tinha isso, né? Desde quando eu comecei a escrever a minha coluna, em fevereiro de 1985, no Jornal Notícias, chamava-se Comentando Monlevade, desde aquela época, até os dias atuais, ele tem o clipe de todas as matérias. Ele pegou, me deu quatro pastas pretas, classificadas, né? Com todas as colunas assinadas minhas, xerocadas, e me deu de presente. Quer dizer, de presente. Então, graças ao Barcelona, eu tenho esse material meu, né? Mas, voltando ao seu questionamento, eu só fiz esse lindezinho aí para ter ideia como é que eram as coisas, quando nós começamos com o Março de 1984, né? Com o Março Passos, para começar, o jornal circulava às sextas. Mas a gente tinha que fechar na terça-noite. Eram laudas, né? Márquina, Olivetti, o Rébio, que a gente usava na época. Márquina, a bibliografia, a gente fazia na lauda. Tinha que fechar na terça-feira, a gente ia fazer só as matérias. Nessa época, a gente não fazia nada a não ser as matérias. Então, a gente tinha que mandar terça-feira para gráfico, o Diário do Redoso, de Baladares, terça de madrugada, terça para quarta. Saíram a Brasilinha velha, lá no posto Apolo, Nova Aérea, que lá que a Gontilha parava, não era aquele cinco estrelas. O jornal chegava lá terça de manhã em Baladares, tinha que chegar até sete da manhã. Eles montarem? Montarem, faziam tudo, né? A gente só fazia as lábias, só montar, jornalista. Na época era eu, João Carlos, Guimarães e Márcio. E chegava o jornal de quinta para a sexta de madrugada. Quer dizer, ficava lá dois dias, quarta e quinta para o jornal. Aí aprimoramos, depois eu já rodei outros jogos de imprensa, fazíamos tudo lá, diagramação, a gente podia mandar o jornal na quinta-feira, só que aí, eu lembro que era aquele negócio de lauda, máquina de escrever, você naquela loucura, tinha que passar para o revisor. o revisor começava a titular, você fazia títulos com flash, né? Você punha as letras, recortava as letras e jogava o flash nas letras para fazer o título. Depois, a gente levava para a gráfica, eu lembro que a gente fazia no dia do comércio em Belo Horizonte, muitas vezes eu ia levar o jornal na quinta-feira à tarde, aí na parte de fotolinta com eles, né? E aí já tinha ficado moderno, né? É, já estava ficando moderno. A gente já levava diagramado, né? O que vai ser em cada página, uma folha, papel jornal mesmo, né? Tipo uma cartolina, né? E aí, mas chegava lá, era gráfico, o cara tinha que pegar os títulos, né? Fazer aquele negócio de papel mesmo de gráfica, né? Colar as letras. E aí você ia e ficava acompanhando, pô, era cansativo para a galera. Quer dizer, você fazia um trabalho artesanal, né? Era artesanal. E a mudança foi muito rápida. Em Monlevade, o primeiro computador, era um verdão feio, uma tela toda embaçada, verde, que veio do Wilton, de Patinga, quando ele montou o sucursal aqui do Diário do Aço. Então, na época, em 95, até 95, não existia computador. Eu trabalhava na sessão de emprego da Câmara com o Clésio, que era a presidente da Câmara, e no Jornal da Notícia. O Wilton veio, nos fez uma proposta, entre as pessoas que estão na mídia aqui, foi eu, Zé Carlos Rola, Maurício Reis de Esportes, o ex-vereador de Nova Era, que era o editor lá, Marcos Benevides, foi o vereador de Nova Era, não sei se era, era o público de presidente do mandato passado. O falecido, boa saudade do seu amigo Barbosa, que era de Rio Castro, mas que foi muito boa. Um jornal diário, computador. Quando eu cheguei, saí de jornal de notícia, com a minha rémega tão antiga, e fui para o diário. Fazia jornal primeiro de terça para circular na sexta, e foi fazer jornal diário com computador, estava no céu, estava no paraíso. Estava no paraíso. Então, em 1995, tem 18 anos, computador chegou na imprensa de Monervais. É muito pouco tempo. E daí, para cá, tem internet, hoje blog, instantâneo. Eu lembro uma vez, nós estávamos na Monervais fazendo a matéria, estávamos na Monervais, e hoje o João Carlos, é o Lima, e está vivo de ano. E naquela época, até tem livro de história do sindicato, porque o livro, além de contar a nossa história, e só da imprensa em geral, também tem uns fatos políticos, sindicais, que na época eram realmente muito além do que é hoje. Era a greve de 23 dias, era o momento de negociação entre belgos e sindicatos, era coisa de tomar porrada dependendo da situação que você estava. E eu lembro que nós cidadamos matéria que na época desagradou ao senhor João Paulo Pires, tem muita história de João Paulo nesse livro, contando respeito ao João, mas ele costumava às vezes dar uma fugida da raia. E nós tivemos, então o Elmo quis de todo jeito mudar essa matéria, foi o Elmo no Mudo. Eu fiz a matéria e vai sair, porque eu tenho fontes, tenho informação. Fugida da raia que você fala, porque declarava, depois falava de declarar. João Paulo tinha essa, infelizmente, um senhor sindicalista, não trabalhou, deixou só a obra, mas ele tinha esse mal. tivemos três discussões assim de teste a teste, e ele queria desfazer um fato que nós íamos querendo mudar. E a gente fazia o jornal na SDL e o Juiz de Fora. Cara, não tinha internet, não tinha e-mail, tinha nada, só tinha fax. E o único fax, o Moldevado, era o Machadão que tinha na Mombel. Nem a Simô, nem a CDL tinha fax na época. O que aconteceu? Nós tivemos que esperar, o Machadão passou para a gente o fax para o Juiz de Fora, para mudar a matéria, mas por sorte minha, não deu tempo, aí saiu outra matéria, depois de tratar, eu falei, ó, você retrato sozinho que eu não retrato. Então, quer dizer, eram coisas que a gente ficava aflito, porque não tinha agilidade. E eu lembro quando a gente começou, eu lembro quando eu comecei o Moldo Geo em 2001, há 12 anos, era aquele, como é que chama Sérgio? Sérgio deve lembrar bem, você também, eu esqueço o nome, que substituiu, veio antes do disquete, muito antes do pendrive, era um caial de um, eu estou colocando para a câmera e pegar desse tamanho, não tinha o nome, eu esqueci, era um, era uma fita cassete gigante. Eu não esqueci o nome agora. Na verdade, eu conheci daquele disquete flexível, aquele grande para cá, mas antes eu também não tinha. Você tinha que levar aquilo, você põe no carro, um cabine de porta-lumbre. É como se fosse um HD, você põe no porta-lumbre, tipo um HD, eu esqueci o nome agora. Então você tinha que levar isso, quando eu comecei o bolo do gel, que eu imprimia no, na gráfica do Serafim, em pré-gráfica, tinha que levar esse caial, depois com três meses já era o disquete, e aí veio. Então, quer dizer, hoje, essa meninada nova aí, que está na imprensa, que começou de cinco, seis, sete anos para cá, até dez anos, esses turcos formados na Fonseca, pegaram uma época de ouro. E agora, Marcelo, até interessante, a gente está falando de 30 anos, nem é um tempo tão longo assim, para tanta evolução. Aconteceu muito rápido também, essa evolução, que facilitou e democratizou, inclusive, a imprensa. Mas eu peguei 11 anos de máquina de escrever. Sim. Pois é, você pegou 11 anos de máquina de escrever, depois de 11 anos para cá, nós estamos falando aí de menos de 20 anos, 19 anos, aí já veio computador, veio internet, veio blog, então assim, como é que é? Lá atrás, logicamente, você não imaginava, possivelmente, que agora, nesse período, você estava lá de blogueiro, com tanta tecnologia. Exatamente. Para você ter uma ideia, em 95, eu trabalhava na Câmara com o Clécio, como assessor de imprensa, e Patinga já tinha celular em Belo Horizonte. Já tinha torre de transmissão, mão levada, não tinha. Eu lembro que o Clécio chegou, hoje, a gente nem imaginava o que podia, que celular, né? Eu, sinceramente, eu até 94, imaginava o celular, era um telefone sem fila, a residente da gente. Só que a gente capta um pouquinho maior, né? A gente anda aí um quilômetro, a gente consegue pegar no máximo. E em 95, no mesmo ano que chegou o computador, em mídia e uma levada à imprensa, Clécio chega com o celular, que é esse tijolão, né? Se volta há pouco tempo de um mês, esse aqui é tijolão que você bate o seu pé, encravava o olho e arrancava do dedo, né? Mas aqui não tinha antena de transmissão, então ele usava a linha de patinga, né? Eu lembro que eu cheguei ao Clécio, celular é isso, cara? Puta merda, que coisa fantástica, né? Isso, cara, isso tem 18 anos, né? É muito pouco tempo. É pouco tempo. Aí depois, você nem imaginava que a internet, a rede mundial ia dar, ia pegar o lugar do Fax, o Fax era coisa de, primeiro mundo, o Fax era coisa do negócio, na mesma hora que você chegou, e-mail então, que dia que você imaginava que ele tem e-mail, né? Então eu felizmente passei por essas transformações, a gente andava a pé, hoje todo mundo tem carro, né? A gente já pode andar a pé, de pagar passagem, né? De viver o dia a dia, né? A gente não tinha como fugir do seu repórter, por exemplo, eu, graças a Deus, eu aprendi seu repórter, foi aí, foi vasculhando, foi andando, né? É interessante isso, inclusive assim, né? Dentro dessas melhorias, esses avanços também, a máquina digital, coisa do filme, eles batiam o filme, e aí, se a foto ficou boa, não ficou, na hora de fechar o jornal, você vê que a foto não está boa. Aconteceu comigo, eu tenho um fato policial, que eu cobri polícia, eu gostava de política e polícia, né? E teve um dado curioso, um rapaz, ele havia sido casado com uma irmã do Letinho, irmã do Raimundo Let, e ele, um cara, teve uma crise um dia aqui, ele saiu, isso é fato, né? Atrás da ex-mulher dele, graças a Deus, não aconteceu nada pior, ele ia com uma faca atrás dela, em torno de Ferreira Júnior, ali no bairro Rosário, ela fugindo, ele atrás com a faca, esse cara foi preso, final da história. E ele era um, não sei, eu acho que é vivo ainda, um metro e noventa de altura, branco, aparecendo elemão, um guarda-roupa aberto, e eu cobri a polícia, né? E nisso, eu vou no pátio fazer foto, toda segunda ou terça, a gente fazer matéria policial, e o cara do carcereiro entrava com a gente, buscava o detento, né? A vantagem, o que que não é uma televisão, o cara pronto, e os cabeças baixos, aqui não, né? Os caras que eram fotografados, eles mostravam a cara. Eu lembro que o carcereiro foi lá tirar esse grandão, e me deixou sozinho em parte, eu tô lá arrumando a máquina, quando eu olho assim pra frente, aquele guarda-roupa aberto, né? Aquele tipo alemão, bermuda jeans, todo assim rasgado na perna, que é moda hoje, na época não era, camisa aberta, olhou pra mim e falou assim, o que o senhor tá fazendo aqui? Você foi jornalista? Eu tava colocando o rolo de filme na máquina, colocando assim, olhei pra ele, o que que eu falo, né? Pensando e ele continuou, o que eu sou jornalista, ele falou, não, não, eu sou o escrivão, trabalho aqui na perícia, tô tirando só pro nosso arquivo, ainda bem. Tirei a foto, tirei, fiz umas quatro filmes, tremendo, né, por dentro, pô, cara, sai bem, né? E chega no jornal notícia com a foto, mas saí, né, cara, que deu a foto. A sorte minha também, eu acho, né, eu acho que o medo ali foi tanto que estão tudo embaçados, tudo queimados, tudo foi de foco, fizeram até essa foto, então acontecia isso, né? Aconteceu de, eu perdi dois filmes de carnaval, pela revista Mostra, que eu trabalhava um Tavim, e eu e o Vandinho, falecido Vandinho, cada um cobriu uma área, e eu perdi dois rodos de filme, não fotografei nada. Então, não tem confusão. O filme não puxava, tá batendo, 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 o filme não puxava. Então isso acontece, né? Era, era o óculos do ofício, e hoje não tem mais problema. Hoje, até outro dia a gente tava fazendo uma conversa, a gente tava conversando um pouco disso, mudou muito hoje a forma de atuação do jornalista, a questão da apuração. Na sua época, como você falou, ia de ônibus, ia a pé, repórter investigativo. Hoje não, hoje tem um tal de Google lá, que você coloca um alerta, tudo chega, o cara faz uma coisa muito de gabinete, às vezes. Talvez, em função até da agilidade, isso ajuda, porque requer também mais rapidez e tudo. Mas como é que você vê isso hoje, essa realidade do jornalismo de hoje, em relação àqueles tempos de antes? Eu acho que o profissional, ele está perdendo, o mais importante, no repórter, o repórter, que eu acho que dá as funções de jornalista, que eu mais gostei foi de repórter. Hoje é um cara comodato, em casa, mas hoje eu acho que o jornalista está perdendo justamente o essencial, que é o néctar da profissão, que é o que? Você está buscando as notícias ao vivo, os furos, a gente faz isso muito bem com fotografia, até pouco tempo no Bom Dia, porque você está no momento, não é também você só, não vamos citar A ou B aqui, não é nenhuma mensagem depreciativa, também não adianta você ser informando a polícia, a polícia se liga, oi, tem acidente ali, o cara toda hora te liga, aí você está com o prato na mão, o polícia te liga, morreu dois na BR aqui, morreu três ali, você está lá na hora. Mas ele não é um repórter não, o repórter é que chegava junto, mas da forma dele, ou ficar só reproduzindo assessoria de imprensa, para assessoria de imprensa é ótimo. Você virar o seu blog, o seu portal de notícias, o seu último notícias, o meu blog, às vezes se tornar um release, um órgão informativo dos poderes públicos é muito fácil, não é por aí. Então, eu acho que o professor A hoje com o Google, igual você falou, com essa agilidade, rapidez de receber notícias, de nem peneirar às vezes o que presta, o que não presta, o repórter, o jornalista, ele acabou perdendo esse veio dele, que é o quê? O povo, você ir atrás, você chegar junto, eu lembro uma vez, o Leonardo era prefeito, o Zé Theodoro, que hoje é dono da Bartel presente, era secretário de apresenta, um funcionário de feitura morreu, dentro do banheiro de feitura, ele foi procurar atendimento à policlínica, deu problema, ele chegou, ele tinha que morrer, ele morreu por falta de atendimento, ele chegou e morreu. Até hoje o Theodoro me aluga, que naquela época a gente era tão ágil, sem um carro, sem nada, que o cara tinha morrido, meio dia, eu cheguei em cinco, meio dia, prefeitura. Então a gente, era interessante isso, eu acho que essa coisa, eu me emociono quando eu falo isso, porque era diferente, cara, não tinha internet, não tinha Google, não tinha e-mail, não tinha blog, e a gente estava em cima da notícia, era uma coisa muito poderosa, a comunicação, a gente tinha muito informante de potencial, até o informante também sumido hoje. Ah, esse cara, porque o cara não está atrás, o cara fica lá, o que o repórter hoje faz? Ele cobre reunião de câmara, cobre um dia, duas dias, a matéria policial, uma vez por semana ele vai lá, ele vai lá e lê tal, a prefeitura, mas ele não faz o que a gente fazia na época, não estou desmerecendo, porque é muito pelo contrário, tem muito profissional, ponto de serviço hoje, muito, eu conheço alguns, que realmente tem talento, mas você entrar nos bastidores e pegar coisa diferente, você por exemplo, hoje tem uma posse da nova diretoria da Simó, eu lembro que eu ouvia muito o Márcio Itavim falar isso, aí você ia, todos os jornais estavam presentes, aí a manchete da manhã, diretoria da Simó toma posse, mas isso não é importante, todo mundo vai dar, você tem que saber o que, o que que um diretor está sabendo mais que outro, o que que ele pode informar de mais interessante, você dá um furo, então acho que isso falta para a gente hoje. Sim, e na verdade, hoje, em função dessa comodidade, e até em função também, esse acesso, de facilidade de acesso, hoje, você vai ali, abre um blog, e vira repórter, e vira um órgão de informação, ainda que na internet, também, assim, tem pessoas que às vezes não tem aquela, vamos dizer, o tino para a coisa, não tem aquele perfil para fazer, mas que estão fazendo, porque acharam que é uma oportunidade, e isso também, na sua opinião, isso prejudica ou democratiza, aquela coisa dos aventureiros, vamos dizer assim, da imprensa? É, eu acho que, há dois medidas, mesmo jeito que prejudica, mesmo jeito que prejudica, vou dar um exemplo aqui, a foto que saiu do, da vítima que não morreu, aquilo foi o quê? Foi uma corrente, né? Saiu uma foto, como foi a vítima, do Pedro até o marco, do homicídio, os jornais, um teve que recolher na banca, o outro teve que sair atrás, por quê? Exatamente isso, né? Eu recebi, graciosamente, aquela foto, através de outro portal, que também publicou a foto erroneamente, e aí não teve aquela investigação, aquela coisa, igual há pouco tempo também, saiu outro fato do contrabandista, saiu, trocou-se o coelho por, o gato por lebre, né? Por quê? Não era a pessoa, mas, ah, mas ele que está em, já infiltrado no esquema, então é ele, mas então o que falta disso? Falta a investigação, falta ser profundo, você tem no seu portal, que eu conheço, eu posso falar, a Kátia, eu considero a Kátia uma ótima reposta, sempre foi, ela sempre teve, né? A Natália também, eu não posso falar, mas eu conheço menos tempo, mas a Kátia, então, você correia, você ia atrás, você buscasse, você chata mesmo, porque o repórter já é chato, você quer uma repórter mais chata, que é a Tatiaia, que faz polícia, que o dia de brisa está lá, como é que ela chama, Ela é chata mesmo? Eu não vou lembrar o nome. Da Tatiaia, mais famosa lá, que ela chega na cela lá e tal, a porrinha, o repórter é isso, né? Se o repórter não for chato, a pessoa quer notícia, ela vai ficar com muita vontade, né? Voltando no livro, você até que ao longo da conversa, já contou alguns casos aí, de acontecidos, o que o leitor, que vai aguardar esse livro, ficar pronto, o que ele tem aí, por exemplo, alguma coisa de destaque, um caso que você destacaria, dos que vão estar no livro? Há muitos casos, são vários casos, igual, eu tenho preocupação com o leitor, quando o livro estiver pronto, editado, nas livrarias, nas bancas, nos lançamentos, é justamente, é tipo um romance, só que é uma história real, com nomes reais, não tem nome fictício, não tem história fictícia, é tudo envolvendo, dando nome aos bois, como se diz na gíria, eu tenho a preocupação de buscar que o leitor, ele, como disse, entrem naquelas páginas, que não fica cansativo, então eu não posso falar só de mim, dos meus casos, eu estou contando a história polícia de uma levagem, a história social de uma levagem, os políticos passaram ao longo desse tempo, as Américas, negociações entre Belco e Sindicato, um caso de político interessante, os bastidores, acontecia muito os bastidores, muita coisa, a mala preta chegava, tem muita coisa, que vai ser retratado, fielmente, como é que é? Um caso de político interessante, que o leitor vai ver no livro. Olha, político, tem história do Bras Gander, que quando eu comecei em 1984, a presidência da Câmara de Vacari, eram 15 a 12, um grupo já tarimbado, sei de Raposo, Itamar Gomes, e o Bras foi eleito presidente, por exemplo, e com o apoio do Vacari, com o apoio da cúpula do PMDB, e nessa época havia, uma disposição muito grande, como a notícia era o primeiro jornal semanário, e mais crítico, que não era, por exemplo, a Lins, o Jornal Monevás, que era mais light, a coisa começou a pegar, muitas vezes, e quem levava lá era eu, porque reunião era seis e meia, sexta-feira, e eu saía, reunião era sexta-feira, e eu que fazia cobertura, então, as coisas vinham ao fim de mim, que eu não esqueço disso. E teve um lance do Bras Gander, que está na história, que na época era o Crédito Real, um banco extinto hoje, mas era o Banco do Estado de Minas, e tinha um dinheiro, é como você pegar o dinheiro da Câmara, usar por dois dias a sua conta, e depois voltar para a Câmara, mais ou menos por aí, não foi um roubo, foi um remanejamento, mas na época a inflação era lá em cima. Não jurou, não? Não jurou em cima, então, eu já falei, ficou dois dias, e isso daria a cassação do mandato dele, mas houve um acordo de cavaleiros, na época, para o Bras não perder, ser cassado, ele perdeu o cargo do presidente, o Vacari no acordo voltaria à presidência, ganhou do grupo de Tamar Gomes, então aqui, essas coisas, aconteceu coisas sérias, e aqui tinha um repórter, o Salomé, isso foi publicado na época do Jornal? Foi publicado na época, foi publicado na época, foi a queda, na época foi uma bomba, foi um envolvimento de dinheiro público, o Bras perdeu o cargo, o Vacari voltou, isso foi uma coisa que envolveu, uma entrevista de Bill, uma entrevista bombástica, o Bill, não sei o que é que eu ia dizer, chegou a dar um murro na mesa, e com esse murro na mesa, ele estava, o Márcio pegou ele na hora, boa para a imprensa, e ruim para ele, em entrevista dele, foram três assessores renunciados, dois voltaram, por exemplo, Balter Lima e outro, mas o Ademar Lima, já falecido, saiu, então, na época acontecia muita coisa, o sindicato, então, eles falam, ele na greve, 23 dias, a gente está relatando, até eu estou agora em 90, eu estou em 90, mas, tem também fora, eu dei um fora uma vez, que é a falta do celular, era um movimento dos bancários, lá na sede do sindicato, Rússia da Arúdica, e 10 horas decidiu, vai ter greve, amanhã, piquete em frente ao Bradesco, saí dele muito cansado, pega 11, vira-tenco, morava em República, chego lá 10 e meia, 7 horas, acordei, vou trabalhar assim, vou dar um flash daqui, 7 horas, aí da cama, da minha República, na rua, do Sapa ali, rua 21, vira-tenco, eu liguei para a rádio, põe no ar, que eu estou aqui no Bradesco, dando o furo aqui, da greve, falando aqui, já está vindo a praça do Bradesco, onde começou o movimento greveista dos bancários, pá, 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 revisticação, eles estão reunindo agora em piquete, para ninguém furar a greve, Marcelo Melo, para a rádio Tiradentes Globo, ela é Sistema Globo, dois mil depois, meu fixo toca ali, cara, era o meu chefe, é o Mar, ministro de Oliveira, Marcelo, onde você está? Eu? Estou aqui, mas aqui aonde? Pô, estou aqui, ele ligou para a sua casa, não fixo? Aí ele falou, você está na sua casa, você não tem vergonha na casa, não? Não, eu sei, realmente eu estou cansado, que eu cheguei na Assembleia tarde, mas greve, eu passei na hora, cara, meia hora depois de você estar na Assembleia, foi decidido que não ia ter mais greve, que os bancos melhoraram a proposta, eu pô, então, quer dizer, isso aconteceu comigo, né? Aí você tem que chegar, calçar cara, né? A greve em três dias, graças a um fúria que eu dei, que eu comentava com o Bachelio, outro lá em casa, graças a um fúria que eu dei, eu reperei o emprego, eu tinha pedido 24 horas antes, cara, greve em três dias, quando o Tosate, Beiço, eles estavam já com uma turma para me dar porrada, lá na frente do Zebrão, então, quem me salvou esse dia foi o Bachelio, e o João Batista do Barisguia, que foi o primeiro deputado do Estado do Eletro, porque você tinha feito uma matéria, eu cheguei um dia de viagem, eu estava no Rio Grande do Sul, eu viajei, na época que minha esposa era minha noiva, e a irmã dela, fomos para o Rio Grande do Sul, tinha uma irmã casada que morava lá, era a chance de andar de avião, e de conhecer Porto Alegre, a região, e quando eu marquei minhas feiras, que era a semana de iniciar a greve, e aí o Mar falou para mim não viajar, eu falei, mas vou vencer minhas feiras, vou viajar, e fui, quando eu voltei, antecipei um pouco a viagem, por causa do fatídico tiro que teve no Zebrão, eu estava, vi essa matéria em Montenegro, a 70 quilômetros de Porto Alegre, pelo Jornal Nacional, que o Cid Moreira, greve dos metalúrgicos, João Monervade, um tiroteio em frente ao vestiário central, aí eu falei, vou ter que ter espaço em viagem, cheguei aqui, eu marco o meu aviso breve na mão, me mandou embora, rasgou, não preciso de cumprir, você está demitido, no dia que eu cheguei de viagem, só que era duas horas atrás, eu resolvi descer para o Zebrão, como um que nada, e como um bom repórter, assim que eu cheguei no Zebrão, desceu de ônibus, João Batista Marisgui, foi o primeiro deputado eleito pelo PT, em Minas, irmão do Balfrido, Bachele João Paulo desceu a rampa do Zebrão, e eu, já vi mais ou menos uma semana, oito dias de movimento, eu perguntei ao Bachele, o pessoal está entrando na usinha, está saindo da usinha, não, está entrando, ele falou, está entrando da usinha, até para a greve era ruim, porque a justiça podia tomar uma decisão de desocupação, porque quem tivesse entrado, era mais ou menos mil operários, se havia entrado na hora de três às onze, esse mil operários podia ficar lá dentro, era legal, mas se entrasse mais gente, eu desci a pé para o Rampas, não esqueço disso, Carlos Moreira estava no ar, noticiado às quinze horas, e ninguém da rádio sabia que eu tinha sido demitido, e foi muito rápido, aí o do Zebrão, do Rampas, eu liguei o orelhão para a rádio, comprei uma ficha, o cara me joga no ar três horas, aí tem uma notícia bomba aqui, ele me julgou, olha, tem notícia, falando aqui diretamente do Zebrão, falei que estava no Zebrão, onde o diretor sindical, o Luiz Baxié, informou que o movimento de sacardagia é mais fortalecido, inclusive tem operagem em treinãozinha, Marcelo Mello para a rádio, fui para a Vila Tém, peguei o buzul no Rampas, fui para a Vila Tém, tranquilo, aí colheu de cima para tomar cerveja, o bato do Aldir, que era o Vital Antigoso, e com aqueles um zú, o pessoal que estava vindo do Zebrão, os operários que tomaram cervejinha, tudo parado, começaram a comentar, não disseram que eles ouviram, que ia dar repercussão, eu cumpri o meu papel de repórter, no outro dia, seis e meia do meu irmão, campanha de toque na minha república, ele é o Marco, a brasileirinha amarela dele, eu falei, o Marco, o que você está fazendo aqui? Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar? É, eu vou trabalhar. Por quê? Ué, porque ela se deu a notícia que mudou tudo, e tinha mudado aqui, no plano econômico, porque aquilo, o João Veras, que era o todo poderoso do sistema Globo em Minas, já tinha tido o contrato com o doutor Ranchilar, que era o presidente da Belga, e aquela notícia beneficiaria a Belga, não foi minha intenção, mas acabou beneficiando por causa desse invasão da usina. Aí baixeiro, esquece, ignora o que ocorreu aqui ontem, você volta à sua atividade hoje. E o cara, um repórter, não vou citar o nome agora, está no livro, não vou citar o nome não, questão de ética, ele tinha me suicidado, mas não deu conta do recado, então, é o Marco Filho ficar sem, mas, então você vai voltar hoje aí. Então, muito obrigado, o que aconteceu? Não, aí eu me senti, né, orgulhoso de mim mesmo, pô, consegui, minha empresa volta. Eu estava em pressa, casar na época, era 86 isso, eu casei em 87, aí à tarde, já como repórter oficial, e eu falei com o Baciano anterior, que eu estava chegando de férias, não estava sabendo como estava acontecendo, quando eu desci no Zebrão, cara, Tosate, que você conhece muito bem, Beiço, e tinha o QG, as mulheres, as professoras, fizeram a cozinha, né, o Celeste Meão, o Terezinha Mariano, que controlava o QG, todo mundo começou a apontar para mim, é aquele safado ali, aquele repórter ali, que fez aquilo ontem, que deu aquela notícia mentirosa, e o pessoal começou a aproximar de mim, para me dar porrada mesmo, e para me encarar, e eu fazia, eu estava um gravador à mão, a única arma minha, e a marca fotográfica na outra mão, eu trabalhava o Tribuna de Monervais, na rádio, por sorte, no mesmo rampa, e descendo os mesmos três caras, Baxiara, João Paulo e João Batista Marisguia, foi quando eu levantei, Baxiara já veio me, me, xingando na linguagem, mas você não está, você falou que estava de férias, mas foi meu, ô Baxiara, mas calma aí, não foi intenção, para ele falar nada, para prejudicar vocês não, você me deu a notícia, você usou a palavra off, bom, mas você falou que estava de férias, eu estava de férias, eu estava com um recorte, mas jornalista e polícia de férias, jornalista e polícia de férias, se eu falasse off, realmente, e ele, ô gente, vamos acalmar então aí e tal, mas o pessoal gostou de me encarar, mas o pessoal estava entrando mesmo, só que ele não achou que seria publicar, é, estava entrando pouca gente, só que ele achou que ia publicar, eu falei que estava chegando de férias, não estava por dentro de nada, e tinha algumas pessoas entrando sim, tinham saindo também, mas saindo não era um problema, era até bom, para a empresa, porque estava diminuindo o movimento, mas ele estava, era o início do movimento, durou um tempo, entender que o movimento estava fracicido, tanto que o pessoal estava entrando para trabalhar, exatamente, é, mas não é, a interpretação para, para fazer a ocupação lá dentro, para fazer a ocupação lá dentro, entendi, e o que aconteceu, deu esse, todo esse pano para a manga, toda essa, e o Bachelio foi embora, tinha compromisso, e eu fiquei no meio daquela, diretoria inflamada contra mim, não tinha intimidade com o Beis, contra o Zat, com ninguém, Terezinha Mariano, Celeste, eu conheci, mas elas também tomaram as dores, mas que negócio, você tem que achar uma saída, e que eu vi Leonardo, porque Leonardo e Ramos, estavam dentro da usina, estavam, eram os líderes movendo lá dentro, eu cheguei na grade do Zebrão, com o gravador na mão, eu chamei Ramos, que tinha uma intimidade com ele, por causa de outros ocorridos, ô Ramos, eu queria entrevista com o Zé Bachelio, que é possível, é, e eu fiquei ali, quase uma hora, gravador em punho, fiz umas fotos, entrevistando, e aí eu, saí já mais, e no outro dia eu coloquei, aquela entrevista no ar, foi meia hora de entrevista, sem corte, eu só dei uma editada mais ou menos, mas sem corte, aquilo, eu voltei, aquele, a minha candidatura de repórter voltou ali, a partir do momento eu tinha acesso ao livro do Zebrão, e aí desenvolve muita coisa, que está no livro também, em cima dessa entrevista, aconteceram, houve vários dobramentos, por quê? porque a empresa também queria, então, aí vai, né, e a coisa vai desenvolvendo, então, então, um livro interessante, esse livro, eu acho que é interessante, né, é justamente mostrar, o que que aconteceu, né, foram 30 anos, como aquele livro, 1969, o ano que não terminou, não terminou, esse cidadão de nossa imprensa, é uma coisa que, principalmente, entre as décadas de 80 e 90, ficou a coisa muito enraizada, e que hoje, nós ainda sentimos, há sequelas daquele passado, Tanto o movimento sindical, tanto o movimento social, e político, principalmente, com essa, essa divisão molevagem, essa coisa arcaica de molevagem, a política de dois lados, né, de um colonialismo ainda despistado, mas tem molevagem, então, isso tudo é, é da nossa criação, dos nossos movimentos sociais, sindicais, por isso que aconteceram, 20, 30 anos atrás, então, é mais ou menos isso, né, e, aquele negócio que eu falei, os nomes são reais, né, e, logicamente, alguém, que tem, tem coisa quente aqui, tem, por exemplo, te ofereço tanto, você falar isso, entendeu? E com nomes, com o fato, quando foi, tem isso tudo. Então, não vou pedir para você antecipar, porque justamente, o segredo do negócio é deixar na expectativa. Porque é realmente, não vou dizer que é uma bomba, por onde disso é uma bomba, não, nada disso. Mas são coisas interessantes, que muitas vezes ficam encobertas, né, que vão vir à tona. Exatamente. E, na verdade, é interessante, porque no cinquentenário de João Malevade, na verdade, é um livro que não é necessariamente só a história do Marcelo Mello, é a história da imprensa de João Malevade, né, da qual você faz parte. A história política, social, sindical, os movimentos que, na época, eram o grande lance de Mello Levade, né? Beleza. Quando chegava outubro, a própria sociedade, o comércio, era se aproximar outubro, que era a tabarça, era a expectativa das negociações. Era a expectativa, vai parar, Mello Levade vai ter greve, Mello Levade vai parar, o comércio vai parar de vender. era setembro, outubro, Mello Levade vivia um clima, assim, muito negativo, sabe? A cidade ficava para baixo, principalmente o comércio, lógico, né, porque vai atingir o comércio. Inclusive, tem lance na greve, né, de casos, raros, raríssimos, tá? Deixar bem claro aqui para os nossos amigos operários, aposentados, que viveram aquela greve de 23 dias, teve casos de mulher que ficou em casa 23 dias e que engravidou-se de outro homem, o marido de Luzina. Lógico que esse fato eu não vou contar o nome, porque eu não sou... Vai polemizar, mas nem tempo, né? É, nem tempo. Marcelo, quero te agradecer pela entrevista. Nós voltamos no próximo programa, já com você, como entrevistador também, com algum outro convidado aqui. E, realmente, a expectativa vai ser... é grande, já é grande em relação ao livro. No ano que vem, então, a gente já espera poder estar tendo acesso aí aos exemplares, né? No novembro, se Deus quiser, já está concluído. E a publicação mesmo deve acontecer no início do ano que vem, não é isso? É, isso. Deve estar pronto. Entregue até novembro, início de dezembro. E a partir de janeiro. Eu pretendo fazer três pré-lançamentos de janeiro, fevereiro e março em abril, nos quentenários de Moura Levares. Dentro dos quentenários da cidade. Agora, inclusive, eu não posso falar muito bem, senão vai ter aquele personagem que tinha na praça nossa, né? O cara está dando livro assim, aí o outro chega. Ah, mas esse livro, esse livro, o cara levanta. Pô, você não gostou a história toda? Eu não quero nem seu livro, mas não é todo, né? Tem que deixar uma coisa expectativa. Eu falo muito, tem que deixar muita coisa. Mas com certeza, 30 anos de história, tem muito mais coisa, né? É, a opção vai ser uma média de 250 páginas, né? 250 páginas. Com instalações, né? Ok. E as empresas, cada uma vai ter duas páginas, iniciativa privada, eu faço questão, para contar a história, porque a gente precisa. O livro não é um livro barato, já fiz um lançamento, né? E, logicamente, a gente quer fazer um trabalho bem profissional, né? Que seja, para ficar aí, pelo menos, eternizado, né? A gente vai, a gente vai, como diz o Rolando Boldrin, a gente vai fugir do Combinato, mas a nossa história continua preservada. Isso é importante. É isso aí. Vai ser um relato importante mesmo, para a história de João Molevati. Por favor. Marcelo, muito obrigado. Eu te agradeço, agradecer ao Serginho, pela oportunidade, de hoje estar como entrevistado, e falando um pouquinho aqui do nosso futuro projeto. Muito obrigado a você, obrigado aos telespectadores. É isso aí. A gente encerra por aqui e voltamos, nos próximos dias, com mais um programa Entrevista, com algum outro convidado. Muito obrigado. Valeu.